As pessoas buscam nos produtos soluções para os seus problemas. Na Polishop nós oferecemos soluções para os três grandes desejos das pessoas. Tempo, saúde e beleza. E tudo que nós oferecemos na Polishop tem como objetivo fazer com que a pessoa ganhe mais tempo, mais saúde e cuidar da sua beleza e bem-estar. Eu entendo que cada vez mais as pessoas não querem simplesmente comprar o que comprar. Elas querem ter benefício naquilo que elas estão adquirindo. E é isso que a gente sempre está olhando nos produtos que nós escolhemos para estar na Polishop. Benefícios claros e diretos.